Fala galera, segunda-feira, ótima semana a todos e vamos começar a semana com uma oportunidade para você, você que está procurando um carro hatch, está procurando um carro econômico, olha só, Palio 2014 1.6 completo, vamos mostrar o interior dele aqui para vocês, gente e olha o KM do carro, é um Palio 2014 com apenas 63 950, tem airbag, freios ABS, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, elétrico, trava elétrica, alarme original e por quanto? Hoje você encontra esse Palio aqui na Hernandes Automóveis por 34 990, é oportunidade para você que está procurando um hatch, está procurando um carro semi novo e gente, quer saber como comprar esse carro agora mesmo? É só chamar a gente aí no nosso WhatsApp.